Alumínio, Aluminum, Antimônio, Antimony, Argonio, Argon, Arsênico, Arsenic, Bário, Berium, Berilho, Beryllium, Bismuto, Bismuth, Boru, Boron, Bromo, Bromín, Cadmium, Cálcio, Calcium, Carbono, Carbon, Césio, Césium, Chumbo, Leed, Cloro, Chlorine, Cobalto, Cobalt, Cobre, Copper, Enxofre, Sulphur, Estanho, Tin, Estroncio, Strontium, Ferro, Iron, Fluor, Fluorine, Fósforo, Fósforo, Galho, Galium, Hélio, Helium, Hidrogênio, Hydrogen, Iodo, Iodine, Iridium, Iridium, Lítio, Lithium, Magnésio, Magnesium, Manganese, Manganese, Mercúrio, Mercury, Molybdenio, Molybdenum, Neodimium, Neodimium, Níquel, Nickel, Nitrogênio, Nitrogen, Ouro, Gold, Oxigênio, Oxygen, Paládio, Palladium, Platina, Platinum, Plutônio, Plutonium, Potássio, Potassium, Prata, Silver, Rádio, Radium, Selênio, Selenium, Silício, Silicão, Sódio, Sodium, Titânio, Titanium, Tungsten, Urânio, Uranium, Vanádio, Venadium, Zinco, Zinc, Zirconium, Zirconium,